É isso mesmo, e agora vamos saber como ficou o balanço da Polícia Militar aqui em Jatai, que inclusive realizaram duas operações, Jatai Mais Segura e Tolerância Zero. Aqui ao meu lado o capitão Silvio Luciano da Polícia Militar. Capitão, vamos falar, né, como que foram essas duas operações nesse final de semana aqui em Jatai? Bom dia. Primeiramente nós fizemos uma operação, terminada a Operação Tolerância Zero, com o intuito de combater a perturbação do sossego público aqui na nossa cidade. Constantemente, nos finais de semana, cerca de 70% das nossas chamadas que nós temos no serviço 190 do Copom, é justamente relatando a respeito de ocorrências de perturbação. Vizinhos que estão com som muito alto, carros em circulação na cidade que estão perturbando com som realmente muito alto. Então, nesse final de semana, nós fizemos a Operação Tolerância Zero. Durante essa operação, vários veículos foram apreendidos aí, foram flagrados aí com som automotivo, em circulação e perturbando a vizinhança no total aqui na cidade aqui de Jatai. Tivemos também, a operação Jatai mais segura, essa operação também visa combater as diversas modalidades criminosas aqui no nosso município, com o intuito de tirar de circulação pessoas que tenham mandado de prisão, que estejam portando algum tipo de objeto ilícito, recuperando veículos aí que sejam produtos de furto ou roubo. Durante essa operação, nós conseguimos abordar um indivíduo, esse indivíduo, ele já tinha alguns antecedentes criminais, passagens aí por roubo e receptação, localizamos com ele algumas munições de calibre .22 e após isso, os policiais militares do 15º BPM deslocaram até a residência desse abordado, o Jefferson, e com ele foi encontrada uma calabina calibre .22 e algumas outras munições de calibre .32. Então, diante dos fatos, o Jefferson foi conduzido para a delegacia de polícia e foi autuado em flagrante. Os policiais militares do 15º BPM estão realmente intensificando as suas ações, principalmente nos finais de semana, com o intuito de garantir uma tranquilidade e uma paz a todos os jataienses. Tá certo. Capitão, vamos falar sobre essa perturbação de sossego, né, que muitas pessoas perguntam, ah, olha, a gente quer saber, tem até um horário determinado para ouvir som, se acontecer uma reclamação dessa, vocês chegam, avisam, pedem para baixar ou já levam o som? Como é que funciona? Na verdade, a população, ela tem a falsa ideia que tem determinado tipo de horário, que ela pode estar com um som alto, perturbando a vizinhança. Nós queremos esclarecer a todos aí que não existe essa previsão legal. Então, seja 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 10 horas da noite, durante a madrugada, a partir do momento que um vizinho seu está te perturbando com um som alto, com algum tipo de perturbação, o indivíduo, ele pode fazer a denúncia através do telefone 190. E nós iremos até no local fazer essa averiguação se realmente está acontecendo. Mas nós orientamos, inclusive, as vítimas, a vizinhança, que antes de acionar a polícia militar, que ele possa realmente falar com o seu vizinho de forma educada, para que não aconteça nenhum tipo de conflito. Mas se, através dessa conversa, não resolver, que ele acione o telefone 190, que nós iremos até no local e tomar as medidas cabíveis, né? Que na maioria das vezes é justamente a apreensão do som daquela pessoa, o aparelho que está causando a perturbação, e a condução daquele autor para que seja realizado o TCO em seu desfavor de perturbação do sucesso público. Aí é questão de consciência, né, capitão? Não é crime você gostar de música, é crime você perturbar o vizinho. Justamente, se você quer ouvir uma música, quer ouvir um som, que ouça aí com um som ambiente, né? E não que esteja realmente aí perturbando a vizinhança, né? Talvez aquele som que você quer ouvir, o seu vizinho que está do lado ali não está querendo participar da mesma festa, ou mesmo não está querendo ouvir aquele mesmo som que você está ouvindo. Então, que ouça aí de maneira aí moderada, né, de medida, tenha realmente um discernimento, um bom senso para que esse tipo de problema não aconteça.